E aí, Luquez, esse set aí começou e terminou com nota 2.500 a 5.10, cara. Cara, eu vou te falar, eu tô até emocionado. Tá... Tô, então, verdade, cara. Tô emocionado. Porque faz tempo que eu nem escuto esses tipos de música, e eu separei esses sons pra trazer hoje. E foi separando por nome, sem ouvir. Porque, tipo, eu lembrei, eu falei, não, essa é boa, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Fico colocando na pasta do Revival. Jogando lá e, puta, aí tocando aqui. Ih, nossa, é louco, eu lembrei, passou tanta coisa na cabeça que... Quando você tá olhando aqui no disco, assim, não dá uns flashes? Dá, lógico que dá, isso é louco. Chega, chega a dar essa... Tem, tem parte da música que você imagina em tal lugar e tal, isso é louco, é fantástico. Quando você tocou ela pela primeira vez, tudo isso? É muito bom, isso aqui, Black Waters, na verdade, é Crystal Waters, né? Aí virou Black Waters depois que você parou, mas, meu, muito top esse som. De quando é isso aí? Isso aqui é de 2004. 2004. 2004. Era a música de que pista sua? Isso aqui eu tava no Ibiza, 2004 eu tava no Ibiza. O Ibiza ficava onde? O Ibiza ficava na Vila Olímpia, lá na rua Casa do Ator, lá. Foi uma das melhores casas que eu toquei, cara. Foi uma casa que, tipo, me abriu portas pra ir pra outros lugares. Entendi. E até hoje você colhe os frutos dessa residência lá no Ibiza? Não, até hoje eu não digo, né? Porque já faz muito tempo, faz mais de 10 anos, né? Então cai meio que no esquecimento. Mas eu tô trabalhando ainda, então os frutos de hoje eu acho que é consequência do trabalho, evolução do trabalho em geral. O DJ Luquezzi, Roberto Luquezzi, tá na melhor forma? Ou como é que você avalia? Roberto Luquezzi? Mas aí, é uma pergunta que é difícil, né? Difícil, hein? É difícil responder, né? Tô na melhor forma? É foda nas perguntas aí, por isso que eu fico aqui só de canto. Ah, cara, eu não sei, cara. Eu tô tocando pra caramba, né, meu? Pô, eu toco todo dia. Não tenho folga mais, né, meu? Minha mulher quer até me largar já. Não larga o Luquezzi, o Luquezzi é gente finíssima. Regiane, Regiane. Regiane. Regiane, não largue o Luquezzi. Aqui até me largar, fala, pô, não tenho mais vida social, você só vai tocar todo dia e tal. Mas é bom. Eu posso pôr o som de fundo aqui? Põe aí, põe aí, Lu. Põe o som que você quiser. Eu fiquei feliz pra caramba que você tá emocionado aí. Acho que é o intuito aí esse mesmo, de resgatar, de buscar o... Isso aqui emocionou muita gente, muita gente dançou com isso aqui. Eu não toquei, eu ia tocar, mas não deu tempo. Caramba. Pô um pouquinho pra frente, vai. Ó. Quem que não dançou isso? Pra caramba, né? Esse só é... Essa versão é do nosso amigo, ó. Do Tom Hopkins. Tom Hopkins, sabe que legal. É, então, essa versão é dele. Mas muito top, cara. E assim, né, meu? A gente tá na batalha aí, muitos anos na batalha. Graças a Deus, hoje, consigo viver do que eu faço, do que eu amo. E não tenho nada pra deixar pra trás. Tipo, não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz foi maravilhoso na minha vida. Que legal, Luquez. Que legal, Luquez. Que legal. Eu fiquei muito contente que você gostou, que tá meio que emocionado. Aí eu conheci o Luquez há pouco tempo. Eu sou fã desse cara, adoro esse cara. Esse cara é... Apesar dessa cara de malaco que ele tem, ele é uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. Primeira vez que eu fui no Mavá lá, esse cara me deu o forno. O cara é louco, mano. Não, pô. É meu amigo, eu sei que toca, vai tocar na minha vista. Não tem tempo pra ver, não. O cara é foda, meu. Ô, Luquez, fala um pouquinho do Mavá. Tá, o Mavá eu tô lá. É uma casa que eu já sou residente agora, em dezembro, faz 10 anos, cara. 10 anos já, o Mavá? 10 anos que eu sou residente lá. Mas, assim, é uma casa que é de coração. Não tô lá por dinheiro, não tô lá por nada. Tô lá porque eu gosto do lugar, gosto das pessoas, é tudo família lá. Entendeu? E é uma casa que não me prende. Tipo, se é outra casa... O DJ é residente, ele fica muito preso. Então, às vezes, ele não evolui por causa disso. Sim. O cara que é residente, ele... Ah, o dono chega e fala... Eu tô te pagando, você não vai sair. Você tá fudido e já era. Lá no Mavá, não. Lá no Mavá eu tenho o livro... Mas liberdade, né? Eu tenho liberdade de sair pra tocar em qualquer evento. E desde que fique alguém no meu lugar e tal, sai, eu vou tocar, volto. Entendeu? Então, eu tô lá por causa disso. Uma parceria legal, né? É um lance meio família mesmo. É isso que é gostoso, né? Hoje, ultimamente, acho que tem que ser assim pra gente viver bem, né? Não é, cara. É que tem casa que não quer saber. Eles acham que estão te pagando aquele valor. E acham que você é obrigado a estar lá todo dia. Exatamente. E tal, e não é assim. Se a gente for depender disso, a carreira não evolui, né, cara? É verdade. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa liberdade aí. Falar, não, e é bom pra casa, cara. É que os contratantes, às vezes, não pensam assim. Mas é bom pra casa. Porque se o DJ da casa tá evoluindo, tá tocando em vários lugares, a imagem da casa melhora. É verdade. É isso que é verdade. Entendeu? E tem muitos contratantes que não pensam assim. Eles pensam, não, eu tô te pagando sem ficar aqui. Então, tipo, se eu tiver que ficar preso, não me chamo pra tocar nenhum nenhum, porque eu não vou. Porque, pô, que nem isso. O ano passado, eu fiquei, ano, não sei esses tempos aí. Fiquei sete dias, pouco, ano na Colômbia. E eu toco no Mavá de terça a sábado. Se é outra casa. Se é outra casa, já era, né? Já era, entendeu? É, então. Lá, colombita. E lá na Colômbia, lá, bomba o negócio lá? Não, é bom, cara. Muito bom. Muito bom. A festa lá é muito top. Legal. Eu só me lasquei na volta lá, mano. Se eu tenho cada história da Colômbia, você não acredita. Hoje não, hoje não. Hoje não que eu... Voltar pra contar essa história da Colômbia. Hoje eu já vou de boa, vou todo ano, mas é tranquilo. Mas a primeira vez eu me lasquei. Fala aí, fala aí, fala aí. Não, por quê? Porque eu fui a primeira vez e falei, pô, os caras falaram, não, dá pra entender tudo. Os caras falam, não. Beleza. Eu cheguei lá, passando mal, sem dormir. Peguei um táxi, o taxista falava, meia hora eu entendi há cinco segundos. É um castelhano desgraçado. Aí você fala assim, não, dá pra entender. Não dá. Mentira. O cara que fala que dá pra entender é mentiroso. Não dá, não dá. Os caras falam muito rápido. Meu, você vai pro Ceará, você já não entende, pô. Imagina lá. Pode crer. É muito rápido. É um dialeto rápido, o negócio fala é, é um castelhano rapidíssimo. Então, na volta eu fiz uma puta cagada e voltei, desci no Rio de Janeiro, foi uma merda. Mas hoje eu tô acostumado, hoje já é de boa. Acabou a água aqui. Já vai que vai, já vai que vai, né? Tem mais perguntas, Wilinha? Tenho, tenho. Tenho, sim. Ô, Luquete. Não, tenho, não. O que eu tinha falado? Eu quero ver você tocando agora. Vou tocar, isso. Vou tocar. DJ Wilinha vai tocar daqui cinco minutinhos. Considerações finais. Quero agradecer aqui a presença do Roberto Luquezzi, que esteve aqui. Tocou, contou um pouquinho da história. Toca aqui todos os sábados no canal DJ. E pra gente é um prazer imenso. Faz tempo que a gente tá aqui querendo chamá-lo pra fazer parte dessa nossa... Olha o Benhur, o Benhur tá no chat lá. Fala, Benhur. Tem alguma pergunta aqui? Quem que tão mandando aqui, ó? A galera que tá no chat do canal DJ. Tamo aqui com o retorno aqui. Boa noite. Olá, o Kelson. O Kelson, o Renato Almeida, o Gregório. O Renateira. Aqui o Benhur. O Eugênio, que tá aqui passando mal com o seu set também. A galera que tá... É, 2003. Eduardo Muniz. Eduardão, valeu. Não sei por que eu saí daqui, ó. Bacana, mas eu volto aqui, ó. Aí sim. Pronto, voltei. Pronto, aqui. Essas tecnologias são fogo do... Do tempo da fita para o tempo da internet. Ó, o Maurício tá lá. O Maurício Discos lá, ó. Aí, Mauricião. Opa. Tem que pegar uns discos dessa época. Luciano, Reinaldo, Danilo. A Cláudia. Obrigado, Cláudia, aí, pelos elogios aí que eu tava acompanhando. Tô tocando, mas tô acompanhando. Que legal, que legal. Luquez, quero agradecer. Toca aqui, meu. Eu que agradeço. Obrigado. De coração. Boa festa pra você. Valeu por ter vindo. E você é bem querido aqui no programa Revival. O set do Luquez vai subir para o YouTube essa semana. Você aproveita aí, compartilha, manda pro seu colega. Copia o link e manda aqui, ó, no canal do canal DJ no YouTube. Programa Revival. Leo Bailer. Beleza, eu só tenho a agradecer esse cara. Eu gosto desse cara pra cá. Eu não vi a hora que ele vinha aqui, cara. Eu precisava perguntar. Me tirou, me tirou. Pesos que o programa é curto. É nada, eu sou meu irmão de coração. Será que o programa é curto? Não deu pra perguntar uma coisa, mas ele vai vir outras vezes aí. A gente vai perguntar mais. Eu vou pôr um desafio de fogo em vocês. Vamos embora, vamos fazer. Pra colocar vocês no PPM, vocês tocarem música nova. Demorou, a gente vai. Vamos, Willinha, fazer uma dessa. É música nova? Só música nova. Se eu tocar Chicago, você vai achar... Se eu tocar Chicago aqui, ninguém vai falar que é música nova. É bem assim. Eu vou tocar um pouquinho de Chicago daqui a pouquinho, ó. Daqui a pouquinho a gente já volta. Vou tocar uma chicagueira que chegou hoje. Estão demorando. Nós vamos molhar o bico ali enquanto o Willinha faz um som aqui de resposta. O Willinha, o rei do Chicago, da chicagaiada. Vai, Willinha. E é isso aí. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Parabéns pelo programa. E é isso aí. Sucesso a vocês. Valeu, brother. É isso aí, cara. Benhur, abraço. Benhur está acompanhando o Luquez aí, ó. Vai lá. Deixa eu... Alô, alô. Aí, está funcionando. Aê. Vou pausar aqui. Espera aí. Aqui a gente faz tudo, né? Isso. Enquanto está voltando aqui, ó. Deixa eu dar um toque das festas aqui. A galera que está ligada.